Um dia me disseram que nada vai adiantar Que o mundo tá perdido e não sai do lugar Pena de quem acreditou Se a gente existe, ainda existe o amor Então eu te quero muito bem Quero te amar sem medo Sorri sem saber porquê O amor é o segredo Que falta a gente entender Quero te amar sem medo Sorri sem saber porquê O amor é o segredo Que falta a gente entender Um dia me disseram que A razão vence o coração Que não vale a escava nova paixão Pena de quem deixou de amar Viu os anos passarem As flores desabrocharem E partiu Sem 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 S Sem Sem sorri sem saber porquê o amor é o segredo que falta a gente entender quero te amar sem medo sorri sem saber porquê o amor é o segredo que falta a gente entender A CIDADE NO BRASIL